Oi pessoal! Oi gente, vocês viram o novo vídeo lá no canal do Zap Oficial? Ele ficou bravo que a gente veio atrás dele aquele dia com o Felipe E agora ele deu um desafio Pra gente achar uma tal de caixa misteriosa O que é aquilo? O Zap tá ali! Ele tá saindo, ele tá indo embora Vamos correr filha! Vamos correr, vamos tentar achar ele! Ele sumiu Será que não tem nada atrás dessa árvore? Vamos ver! Olha aqui! A caixa que ele falou! Ai filha! Ai vamos abrir! Será que vai ter alguma coisa? Vai! Ai Isa! Vai, abre mamãe! Tem bilhete ali? Tem bilhete! Compre os desafios ou pague a pena! Ai, que desafios agora gente! Não tem mais nada! Aqui, aqui, aqui! Vassoura parada em pé! Mas como que a gente vai fazer uma vassoura? Não tem nem vassoura aqui! Ficar 10 segundos no pé só... Ai, tem bicho aqui me tacando! Ficar 10 segundos no pé só! Colocar os pés atrás da cabeça! Lamber o cotovelo! Meu Deus! Quem que consegue lamber o cotovelo? Mas como que a gente já vai fazer o número 1? Se não tem nada aqui... Opa! Ali, ó! Aqui tem uma vassoura! Deve ser essa! Ai gente, vamos lá então! Vamos tentar fazer! Porque não sei se ele deu tempo! Ai, deixa... Deixa a caixa aqui! Será o trago? Vou pegar a caixa aqui! Sei lá! Ou deixa aqui! Vou deixar aqui, né? Ai, tem! Gente, eu vou apoiar aqui a câmera! Eu vou virar e vou apoiar pra vocês verem se a gente consegue fazer os desafios, tá? Pronto, pessoal! Eu apoii aqui numa árvore! Tocar vassoura! Ó, o primeiro desafio é vassoura parada em pé! Então vamos tentar deixar ela em pé! Você quer tentar, Isa? Tentar! Vai! Esse que difícil! A gente já viu esse desafio uma vez no YouTube e parece ser fácil! Vai, vai, filha! Quer que eu tente? Ai, vou uma fofata aqui, ó! Ai, que não tá muito liso aqui, ó! Vai, vou tentar! Um, dois, três e... Ai, gente! Ai, meu Deus! Será que tem tempo? Conseguiu, conseguiu? Ai, gente, aqui é um chão de pedrinha, pessoal! Não tá fácil! Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu pegar pro pessoal ali, filha! Eu quase consegui! Ó! Vai, tenta, filha! Conseguiu, conseguiu! Olha, pessoal! Consegui! Ai, caiu! Mas a gente conseguiu, né? É! Será que dá pra ficar parada ou não? Vamos pro próximo, acho que deu essa! Vamos lá, vassoura parada em pé! Ficar 10 segundos num pé só! 10 segundos num pé só é só fácil! Vai, vamos mostrar pro pessoal! Vem, filha! Um, ó, pessoal, o pé tá aqui! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ai, conseguimos mais um! Ai, gente, deixa eu ver! Três, colocar os pés atrás da cabeça! Ai, meu Deus, os pés atrás da cabeça! Deixa eu tentar! Ai, gente, quando eu era pequena eu conseguia, mas não sei se eu consigo os dois! Ai, deixa eu sentar aqui! Ai, deixa eu me alongar aqui! Ai, gente! Ai, eu consegui colocar um! Mas agora o outro! Eu já saí de outro jeito! Ai, não consigo, filha! Espera, como você vai fazer? Espera! O que você vai fazer, filha? Mas é atrás da cabeça! O que você vai fazer? Ai, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar! Faz, faz, deixa eu mostrar pro pessoal! Ó, a Isa conseguiu! Faz, Isa! Mas ergue a cabeça! Tem que estar atrás da cabeça! Ó! A Isa conseguiu! Colocou o pé atrás da cabeça! Agora só falta um, gente! Ai, a gente vai conseguir fazer os desafios! Deixa eu pôr aqui pra gente conseguir mostrar pra vocês! Qual que é o último? O último é... Lambeira o cotovelo! Ai, só falta um! Deixa eu ver! Ai, gente! Nossa, que difícil! Nossa, gente! Vocês conseguem lamber o cotovelo? Ai, espera! Quase! Você consegue? Vai! Não, aí tá o teu braço, filha! Tem que ser o cotovelo! Eu quase consigo! Ai, gente! Deixa eu tentar com o direito! Algum de vocês consegue? Escreve nos comentários se vocês conseguem fazer esses desafios! Deixa eu tentar! Eu sou mais difícil! Ai, não consigo! Nada, Isa! Cuidado, cuidado! Não vai se machucar! Tá quase, tá quase, filha! Ai, a Isa quase conseguiu! A gente chegou! Vocês fracassaram! Agora sofrerão as consequências! Não vai se machucar! 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 A CIDADE NO BRASIL